Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio de consultoria, diretamente do carro mesmo, mas para não perder a oportunidade de estar com vocês ao vivo. E hoje eu quero falar com vocês sobre a RDC 216, mais focada na parte de preparação dos alimentos, tá? Quais são os principais cuidados que nós temos que ter com a preparação dos alimentos, né, durante o processo de consultoria, aquele momento em que você está orientando o seu cliente a estruturar, a adequar os processos que ele já tem, né, no estabelecimento dele. Deixa eu ver quem está aqui comigo hoje. Suzana, Maria, Renata, Mari, Mizidoro, Elane, deixa eu ver quem mais, Madu, Gabriela, Jennifer, Loyola, Elimara, Sueles, e todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Se você tem dúvidas sobre essa parte de preparação dos alimentos, fica à vontade para deixar aqui embaixo a sua dúvida que eu vou te responder. E se você está me assistindo, está ao vivo aqui comigo, me conta de onde você é, que eu quero saber aí aonde o nosso meio de consultoria está chegando, tá bom? Bom, preparação dos alimentos, vocês sabem, é a etapa mais importante do processo, né? A gente tem recebimento, armazenamento, a gente tem preparação, distribuição, mas a preparação é aquele momento crucial em que o manipulador está em contato direto com os alimentos. E a gente precisa ter uma atenção especial nesse sentido, para que o nosso cliente e a equipe, né, ofereçam alimentos seguros para os clientes deles. Então é super importante entender o que a legislação diz para saber orientar, para saber cobrar, para saber fazer um treinamento sobre o assunto e poder, de fato, ajudar esse cliente com as necessidades que ele tem e que ele possa realmente estar conforme o que a legislação exige. Deixa eu ver aqui, Santa Catarina, amanhã, acabei de pedir demissão para ir para a consultoria, espero que tenha tudo certo. Ri, conte com a gente aqui na sua jornada como consultora, se você ainda não é aluna da imersão, recomendo que você faça a imersão apesar de preparar para todos os seus processos de consultoria e vai dar tudo certo assim, conte com a gente nessa sua caminhada que nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? A estruturar todo o seu trabalho. Olha aqui a Gabriela de Salvador, seja bem-vinda. Então, dentro do processo de preparação dos alimentos, a gente tem desde a questão de cuidados com descongelamento cuidados para minimizar a contaminação cruzada, ter um fluxo linear de processo toda a parte de higienização de utensílios, bancadas, tábuas é super importante para a gente minimizar esses riscos de contaminação dos alimentos dentro das cozinhas a gente também tem toda a questão de controle de temperatura, a legislação fala muito sobre isso temperatura de preparação, temperatura de refrigeração e aquecimento e de até conservação depois que o alimento está pronto, a questão da importância do uso das etiquetas, da lavagem das embalagens antes do uso. Então, a legislação traz todos os pontos que são cruciais para que esse alimento seja protegido de qualquer risco de contaminação. A legislação também vai falar sobre a questão de tempo de preparação, que tem que ser o mínimo possível para que o alimento não fique exposto em temperatura ambiente, consequentemente a um crescimento mais acelerado de micro-organismos Então, a legislação vai trazer realmente os pontos cruciais em relação à preparação e é super importante que você conheça a legislação com profundidade Quando você estiver dentro de um processo de consultoria, que você estiver analisando ali as operações que o seu cliente realiza, a equipe dele realiza, você saiba pontuar e identificar aquelas que estão corretas, aquelas que não estão quais são as falhas e já determinar como elas serão corrigidas com treinamentos, com orientação a um, com orientação em grupo com a capacitação de liderança, gerentes, donos, chefes de cozinha para que eles também monitorem as operações na sua ausência Então, entender de legislação é ter um conhecimento profundo da base para as suas adequações Não dá para adequar um estabelecimento, não dá para orientar uma equipe sem conhecer a legislação, porque você vai orientar de acordo com o que a sua cabeça acha que é certo ou errado Mas tem que seguir o que a legislação diz Porque se vier um fiscal no estabelecimento do seu cliente ele vai cobrar o seu cliente que está na legislação e não que o consultor ou que o consultor ache E aí o seu cliente vai se sentir prejudicado porque ele convidou uma profissional para ajudá-lo e essa profissional não estava preparada para fazer isso Entende? Então é super importante que você se capacite que você conheça a RDC 216 com profundidade que você saiba interpretar e você saiba aplicar essa legislação no dia a dia e nos seus processos de consultoria